Pradão quase lotado Festa das torcidas Abílio Pedro e Seringueira Brasil decidiram o título do Campeonato Amador da 1ª Divisão Antes da bola rolar, um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-centroavante Quita Maior ídolo da torcida da Internacional Precisando vencer por dois gols de diferença, o Seringueira começou pressionando com o Cainho Toquinho serve Churrasquinho, que vai à linha de fundo E cruza para ganhar o escandeio O Abílio Pedro era bem mais perigoso Até que aos 18 minutos, neste cruzamento para a área, o zagueiro Zé Carlos marca contra Abílio Pedro 1 a 0 O Seringueira fica mais nervoso E Carlinhos comete falta dura em Gilberto Enquanto na defesa, Leandro seguia firme Felipe Honorato tem a chance de empatar, mas pega fraco na bola Maiquinho invade a área, mas também não consegue finalizar Os zagueiros Renan e Zé Carlos não falavam a mesma língua Toquinho arrisca de longe e Nando defende Agora é Maiquinho que perde ótima chance O Seringueira volta a assustar com Felipe Honorato Nessa troca de passes, Toquinho bate na entrada da área Fim do primeiro tempo e o Abílio Pedro na frente do placar por 1 a 0 Vem a etapa complementar E com ela o chute forte de Wesley, que dá trabalho para Leandro Na bola parada, o gol de empate do Seringueira Bela cobrança de falta do lateral Zóio Tudo igual no Pradão 1 a 1 Nessa entrada de Juninho, o presidente Zé Liqueiro do Seringueira reclama Até ser expulso pelo árbitro Gilmar Rodrigues, o Viola O Abílio Pedro cria boa oportunidade com o churrasquinho Só que o Seringueira Brasil vira Outro golaço do lateral Zóio 2 a 1 O jogo fica dramático E o time de Iracemápolis continuava em cima O Abílio Pedro perde a chance do empate com o Tiaguinho Após jogada de churrasquinho Outra bola parada para Zóio Frio na barriga dos torcedores da Fúria Bilhão Nesse contra-ataque, Tiaguinho exagera no individualismo O Seringueira joga na área do rival Que se segura como pode Fim de jogo no Pradão E mesmo com a derrota por 2 a 1 O título é do Abílio Pedro Que pela primeira vez é campeão da divisão de elite Na premiação, Rafael Castellon e Rodrigo Cerchiari recebem o troféu de terceiro colocado no Nova Itália O goleiro menos vazado é Leandro do Abílio Pedro Que recebe o troféu das mãos do Dr. Anivaldo Matos Da parceria Arte da Bola do Independente O artilheiro da competição é Alex do Abílio Pedro Que marcou 17 gols O troféu foi entregue por Wagner Barbosa Diretor da Federação Paulista de Futebol O capitão Renan do Seringueira Recebe das mãos do secretário de esportes José Luiz Rodrigues O troféu de vice-campeão Renan, que garra que o Seringueira Demonstrou nessa decisão Se tivesse mais 5 minutos Dava pra levar pra pênalti? Olha, eu falava que você A vontade era demais De levar esse título aí A gente vem lutando aí campeonato em campeonato E é assim, futebol é assim mesmo Vence o melhor, mas quem chega aqui é só os melhores Deixamos 16 equipes pra trás E eu parabéns o meu time Também é um campeão de chegar até aqui Perdemos o primeiro jogo Ganhamos o segundo jogo Mas o resultado não favoreceu a gente Mas a gente lutou até o final Até a última bola E isso que a gente Prereditava pra gente fazer E tentar levar essa taça Mas não foi dessa vez Mas a festa é toda do Abílio Pedro O capitão Toquinho Tem a honra de receber o troféu Das mãos do prefeito Paulo Radich Pela primeira vez O Abílio Pedro é campeão Da divisão de elite É campeão Fernandão, mais um título Mais uma vez você jogando em uma grande equipe Mesmo com a derrota Tem que festejar Porque o título veio pro Abílio Pedro Que era o principal objetivo Com certeza O Abílio Pedro merecia esse título A gente jogou no segundo tempo Muito recuado Deu campo pra eles e pro ataque Mas além de tudo Temos que agradecer a torcida Que vem em peso aí nos dois jogos Então eu só tenho que agradecer Essa torcida aí Esse título aí é pra eles Se você pegar no papel o Abílio Pedro Que timaço que vocês montaram esse ano Com certeza Se for ver Cada jogador um por um Não tem nenhum cabeça e vaga E até o banco de reservas Pode jogar tranquilamente qualquer equipe Tranquilamente Então a diretoria Os torcedores Todos os jogadores O elenco inteiro Tá todo mundo de parabéns Desde o roupeiro Até o torcido Todo mundo Eu só tenho que agradecer Não tem nada Que poderia ser diferente Tá de parabéns Todo mundo O Abílio Pedro é o Corinthians Domador? Não, não, não Abílio Pedro é o primeiro título Da primeirinha Tá chegando agora bem Vamos ver se agora Concretiza Mantém o elenco Pra gazeta Trai umas peças De reposiçãozinha Que precisa Muita gente machucou Também no final do campeonato Mas tá todo mundo de parabéns Alex, campeão e artilheiro Que mais você queria Nessa temporada? É, por enquanto é só Tem a gazeta ainda Graças a Deus Hoje nosso time Não foi tão bem Como vinha jogando Mas a gente tinha um resultado Feito do outro jogo Graças a Deus Somos campeão Como é que é ter ao lado O irmão Jogando Que pra mim é o melhor Lateral esquerdo do futebol Limeirense Pai e mãe na arquibancada Torcendo Isso aí não tem explicação É a maior alegria do mundo Meu pai, minha mãe Meu irmão Minha esposa Minha filha Também Cunhada Família inteira Isso aí não tem Dinheiro que paga isso aí Deixa eu pegar um registro da mãe também Que orgulho, hein mamãe? Graças a Deus Pra mim é uma alegria muito grande Vou todos os domingos Assistir os jogos Torço pra caramba E pra mim É a maior felicidade Torcer pros meus filhos Valeu Parabéns pela família Pegar o Betinho também Parabéns Parceiro Título mais do que merecido Na quinta rodada Eu comentei com o doutor Roberto Lucato O time que o Abílio Pedro montou Dificilmente daria zebra Graças a Deus, Edmar O pessoal da diretoria Conseguiu montar um time bom Através das amizades também, né? Um foi chamando o outro Pra gente montar um time legal E acho que não tinha outro resultado melhor A gente lutou desde o começo Formamos uma família, né? A gente sabia que ia ter as pedreiras Mas graças a Deus Somos curados aí com o título Papai e mamãe acompanhando sempre? Cara, pelo amor de Deus Meu pai e minha mãe É tudo que eu tenho na minha vida Amo meu pai e minha mãe Dedicar o tio também à minha noiva, né? Que sempre tá me acompanhando Meu irmão Pra mim é a maior alegria, né? Ter meu irmão do lado Amo ele demais também Felicidade total Pra completar Pegar o registro do papai também Que tá com os olhos orvalhados Parabéns pelos dois filhos Pela família linda que o senhor tem Isso é uma honra, né? Esses dois meninos aí Jogando aí Pra nós é a maior felicidade Que a gente tem, né? Ainda mais ganhando o título, né? Que vem a Copa Gazeta Que vem a Copa Gazeta aí Tchau Tchau.